Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês essa maravilha que eu acabei de tirar do forno. É um bolo de fubá sem leite. Simples, fofinho e econômico. Todo batido à mão, daquele jeito que a gente adora. Já gostaram da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família. E sem mais demora, vem comigo! Para fazer o nosso bolo de fubá simples, fofinho e econômico, a gente vai começar colocando aqui numa vasilha três ovos inteiros. Assim mesmo. Vou colocar aqui, gente, duas xícaras de açúcar. Essas minhas medidas da xícara aqui são xícaras de 200 ml. Eu vou deixar todos os ingredientes desse bolo na descrição do vídeo. Aí aqui, pessoal, que a gente colocou os ovos e o açúcar, eu vou pegar um fuê e vou misturar assim, olha. É rapidinho assim mesmo, tá, gente? Porque o açúcar que eu tô usando aqui é o cristal, então ele não vai diluir tanto como o açúcar refinar. A gente vai colocar aqui uma xícara de óleo. Você vai medir tudo na mesma xícara que você estiver usando aí na sua casa. E bora misturar isso aqui. E agora a gente vai colocar aqui duas xícaras de água. Eu vou pegar aqui da torneira mesmo, olha só. Uma xícara. Duas xícaras de água. Esse bolo também é muito bom pra você que não pode com lactose, que tem intolerância à lactose. Porque nesse bolo aqui não vai nem manteiga, nem margarina e nem leite. Então você pode comer sem nenhum problema. Além de simples, fácil, fofinho e econômico, ainda é bom pra quem tem intolerância à lactose. Agora a gente vai trazer aí pra cá, gente, duas xícaras de farinha de trigo. Essa farinha que eu vou usar aqui, eu gosto dessa marca aqui, tá, gente? Você pode usar a marca da sua preferência. A que eu tô usando aqui é sem fermento. Vamos lá medir duas xícaras de farinha de trigo. Eu vou colocar uma mais cheirinha, assim. E outra mais niveladinha aqui, do jeito que eu conseguir. Bora mexer essa farinha de trigo. Agora que a gente já desempenhou toda a farinha de trigo, nós vamos medir na mesma xícara, duas xícaras de fubá. Você também desconsidera a marca do fubá que eu tô usando aqui. Eu não tô sendo patrocinado por nenhuma marca. Infelizmente, né? Por enquanto. Então vamos colocar aqui duas xícaras bem cheias de fubá. Eu derramei o fubá aqui, olha, gente. Vou só passar um paninho aqui e já vem aqui pra gente continuar. Vamos misturar agora, bem misturadinho, esse fubá. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui no meu, esse ingrediente é opcional, que é o coco ralado. Por que, Cleia, que você vai colocar coco ralado? Vou colocar porque como é um bolo que não vai manteiga, não vai leite, o coco ralado vai dar um saborzinho a mais, fora que combina demais o coco ralado com o fubá. Então eu vou colocar aqui, meio que a olho, umas 3, 4 colheres de sopa de coco ralado. E vou mexer levemente, assim, ó. Um cheirinho bom de coco ralado que tá aqui. Conta pra mim aí nos comentários se você gosta de coco ralado. E pra finalizar o bolo, eu vou colocar aqui uma tampinha de fermento em pó, que é o equivalente a uma colher de sopa. Aí um pouquinho aqui na massa do bolo, não tem problema. É o equivalente a uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos misturar aqui no nosso bolo. E agora a gente vai levar pra forma, que já tá untada e enfarinhada com farinha de trigo. E vamos levar pro forno, que eu já deixei pré-aquecendo lá no começo do vídeo. Olha, a massa dele é uma massa mais líquida, não é uma massa muito dura, não. Bora trazer aqui pra forma o nosso bolo de fubá. Fala pra mim, gente. Tem bolo mais simples, econômico e fofinho, que nem vocês vão ver já já? Deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou dessa receita. Vou levar esse bolo pro forno, vou deixar por no mínimo meia hora, sem abrir o forno. E assim que ele estiver douradinho, do jeito que eu gosto, eu volto pra gente finalizar. Enquanto isso eu limpo a minha pia. Que rapidinho eu vou limpar. Olha lá, não sujei quase nada. E daqui a pouquinho a gente tem um bolo delicioso prontinho. Ô Cléia, minha farinha de trigo é com fermento, eu só tenho farinha com fermento aqui em casa. Você pode usar sua farinha com fermento e coloca uma meia colherzinha de sobremesa de fermento em pó. Tá bom? Vou levar o meu bolo lá pro forno e já volto aqui com você. É um prazer estar aqui junto com você, passando essas receitas simples e fáceis que a gente sempre faz aqui no canal. Pessoal, 35 minutinhos de forno e olha que lindeza esse bolo de fubá. Vou pegar aqui a faca que eu testei pra vocês verem o ponto. Olha, quando você tira a faca assim, ó, espeta ela no bolo e tira. Se ela sair sequinha assim, olha, dos dois lados, é porque o bolo já tá pronto. Peguei aqui um pano, ele tá fervendo. Eu acabei de tirar do forno e eu vou fazer aquelas artes que você que já é aqui do canal já sabe que eu costumo fazer e vou tentar desenformar esse bolo ainda quente. Vamos ver se vai dar certo. Vou passar a faca aqui, olha. Como ele é um bolo mais sequinho, mesmo que você unte bem a forma, pode ser que ele grude um pouquinho. Então eu vou soltar ele aqui, olha. No meio. E vamos ver se ele já tá mais soltinho. Olha isso, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem daí. Escuta. Soltinho. E a gente vai virar o nosso bolo quentão assim, do jeito que ele tá. Vamos lá. Olha, não dá nem pra pegar na forma, gente. Olha isso, gente. Eu não desgrudei direito aqui do meio. Ele deu uma quebradinha. Ô, gente, vocês conhecem um canal onde a pessoa é mais arteira do que nesse canal aqui? Aqui é canal de coisa de casa, né, gente? E em casa a gente faz arte mesmo, né? Conta pra mim se você aí na sua casa faz desse tipo de arte que eu faço aqui. Vamos desvirar agora. Eu quero ele com essa parte de cima. Assim, olha. Gente, olha que coisa mais linda. Eu não vou se pegar aqui, ele tá bem quente. Vou mostrar pra vocês onde que ele grudou. Tá vendo aqui, olha? No meio que dá. Da forma. Mas fala a verdade, gente. Olha que bolo lindo. Olha isso. Bom, pessoal, já peguei aqui meus apetrechos, um prato, um garfo e vamos partir esse bolo. Vamos cortar pra vocês verem a consistência dele por dentro. Gente, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha isso aqui. Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal. Vamos ver a textura. Gente, olha isso aqui. Olha esse bolo. Olha que delícia. Gente, para o mundo que eu quero descer, eu cortei ele todinho pra vocês verem a textura desse bolo. Olha como é fofo, gente. Ele chega e fica farelando. A gente agora vai se deliciar com esse bolo e um cafezinho bem quentinho aqui em casa. Eu sei que você já é inscrito aqui do canal. Se não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve aqui nas letrinhas vermelhas. Não esquece de deixar o seu like, por favor, se esse vídeo foi importante pra você. Compartilha aí nas suas redes sociais. E se você é daquelas ou daqueles que gosta desse tipo de bolo aqui, econômico, fácil de fazer e delicioso, eu vou deixar uma playlist aqui na tela final do vídeo. De receitas de bolos fáceis de fazer. Então eu espero você no próximo vídeo. E um beijão no coração de vocês, pessoal.